Bom, eu sou o Fernando Reis, um pesista, levantador de peso, represento o Brasil, já em algumas competições, tenho alguns títulos internacionais e estou me preparando para o Rio 2016, esse é o meu objetivo maior na minha vida. Foi ideia do meu pai, foi ideia do meu pai, foi através do incentivo dele, mas eu tentei provar, porque na época o meu irmão fazia, meu irmão mais velho fazia levantando de peso e ele não gostava que eu treinava junto com ele, então eu estava tentando provar que eu era o melhor, acho que é isso, dentro de casa. Você, para ficar entre os cinco melhores do mundo que eu estou atualmente, eu tive que sacrificar muitas coisas, tanto a parte dos estudos, eu tive que esperar, acho que tudo na vida, é uma questão de escolhas, por exemplo, poder sair à noite, ter que descansar, porque eu tenho outro treino pesado no outro dia, esse tipo de sacrifício. para o meu pai, é, o que eu quero provar, isso é uma boa pergunta, mano, você põe o ponto, você está bom em isso, você está bom em isso, eu sou menor, e eu sou o melhor, eu sou o melhor, desculpa, você está bom em isso, mano, você está bom, você está bom, você está bom, você está bom, você está bom. Ok, vamos para agora, vamos para agora. Estou bom.